Olá, laringoscopista! Hoje vai ser um vídeo diferente. Eu vou falar um pouco sobre mim, porque eu escolhi ser anestesista. Bom, eu entrei na faculdade, me formei lá em João Pessoa, na Paraíba, e comecei o curso, como todo mundo começa, de uma forma despretensiosa, porém eu sempre estudei, gostei de estudar, sempre estive habituado a estudar. E durante o curso eu estudava sobre tudo, todas as matérias que eu passava, eu ia estudando, anatomia, histologia, as básicas. Minha faculdade era PBL, Problem Based Learning, a gente discutia muito casos clínicos no começo, e você está vendo aquele geralzão da medicina sem muita profundidade. Conforme os anos foram passando, ali entre o segundo e o terceiro ano, a gente começou a ver matérias mais específicas, gastroenterologia, patologia, começamos a ver um pouco de cirurgia, mas eu sempre tive a cabeça aberta, nunca foquei em uma especialidade exclusiva, específica, como a anestesia, e aprendendo sobre tudo. Eu fiz duas monitorias durante a minha faculdade, uma foi sobre a histologia, foi na histologia, uma das minhas monitorias, inclusive nessa monitoria eu fiz um atlas para a faculdade, das lâminas, eu tirei fotos de todas, fotos virtuais, acoplei uma câmera lá e fiz um atlas, foi legal, ficou esse presente aí. E depois eu fiz uma monitoria também de BTCA, que é Bases da Técnica Cirúrgica e Anestesia. Foi aí que eu tive o meu primeiro contato com a anestesia, mas não foi nada que me encantou a princípio, não me deixou muito surpreso. Eu focava mais na parte cirúrgica, de sutura, queria aprender a suturar, fazer os nós lá, aprender o nome dos materiais da Kelly, do Farabefe, Gocê e assim por diante. Depois de um tempo, eu ia me aprofundando cada vez mais no estudo da medicina e estudava cada vez mais, mas nunca com um foco de anestesia, até porque eu não pensava em fazer anestesia. No internato, eu comecei a direcionar um pouco a minha escolha para fazer cirurgia plástica. Foi o meu primeiro pensamento. Eu via que o cirurgião plástico tinha aquele glamour, né? Eram conhecidos, as pessoas respeitavam, tinha esse lado da estética, né? Que as pessoas gostam. Só que na época eu conversei com muitos professores meus e eles falaram que como é a jornada do cirurgião plástico, né? É uma jornada que demora alguns anos, você vai ter que fazer a clientela, você vai ter que ter um consultório. E eu fiquei meio que no stand-by para a cirurgia plástica e estudando também as outras matérias. Eu nunca fui daqueles que depois que escolhi, eu só estudava aquilo. Porque na prova de residência, no final, eu sabia que eu ia ter que estudar tudo. Na prova de residência não cai só anestesia ou só cirurgia. Cai pediatria, cai clínica médica, saúde da família. Então, eu sabia que eu iria fazer minha escolha no futuro. Mas, independente dessa escolha, eu teria que saber tudo da medicina, de uma maneira humana, né? Algo possível, para passar na prova da residência. E aí, conforme eu ia me aproximando do final, lá para o quinto ano, eu comecei a racionalizar mais a minha escolha. Porque, teoricamente, eu gostava de tudo da medicina. Poucas coisas que eu não tinha muita simpatia. Por exemplo, a especialidade da minha mãe, que é ginecologista e obstetra. Um beijo para a manhinha, doutora Evânia. E, apesar de ter crescido nesse meio da obstetrícia, né? Lá na minha casa tem muitas fotos obstétricas e ginecológicas, se é que você me entende. Eu não consegui gostar de uma forma tão aprofundada, né? É uma das especialidades que eu tinha eliminado. Apesar de ter racionalizado o que seria excelente para mim, porque minha mãe já tem consultória, ela já tem uma história legal, e eu iria entrar como um grande parceiro dela. Foi uma das especialidades que eu não faria. A ginecologia e a obstetrícia, mas por uma questão pessoal mesmo. E aí eu comecei a ver a anestesia nesse momento com outros olhos. Por quê? A anestesia é uma especialidade que ela dá um vasto conhecimento na medicina. Você apenas não foca em uma área específica, só aquilo e depois você esquece tudo. Não. Então, sendo anestesista, você tem que saber sobre pediatria, porque você vai anestesiar crianças. Você tem que saber sobre a ginecologia e a obstetrícia, porque você vai anestesiar gestantes. Você tem que saber sobre neurocirurgia, cirurgia cardíaca. Você tem que saber sobre cirurgia vascular, os grandes vasos do corpo. Tudo. Se você anestesia para tudo, você tem que saber um pouquinho de tudo e vai aprendendo também durante as cirurgias. Um dos motivos foi esse. Um outro motivo interessante foram os procedimentos médicos. O anestesista, ele realiza muitos procedimentos. Por exemplo, punção venosa central, intubação orotraqueal, que é o nosso curso. Ele realiza a passagem de catéter arterial para medir a pressão arterial invasiva. Sondagem vesical também faz parte. O anestesista, às vezes, faz a sondagem vesical de demora. Então, essa parte da anestesia, ela me atraía muito, porque eu gosto de procedimentos. Eu gosto de fazer as coisas também. Um outro quesito, diz respeito a mercado de trabalho. Cada hospital tem várias salas de cirurgia e cada sala de cirurgia precisa de um anestesista. Da maneira correta, a gente sabe que o correto mesmo é uma cirurgia tem um anestesista e ele fica naquela sala ali durante a anestesia. Então, eu sabia que a demanda por anestesistas era mais alta que as outras especialidades. Digamos, como neurocirurgia. Às vezes, um hospital tem apenas um neurocirurgião para cobrir o hospital inteiro, enquanto teria ali 8, 10 anestesistas para fazer a rotina do centro cirúrgico. E todos esses fatores foram me agregando e deixando a anestesia cada vez mais interessante. Um outro fator que eu descobri durante o curso é a carreira do anestesista. O anestesista acaba a profissão e já começa a trabalhar rápido, de uma maneira bem relâmpago. Por quê? Nós não precisamos de consultório, inicialmente. Nós não precisamos comprar nenhum material caro. Nós não precisamos de muitos recursos iniciais. Apenas você ir para a sala da cirurgia, que já é do hospital, e utilizar esses recursos ao seu favor. Lá já tem um laringoscópio, lá já tem uma ventilação mecânica. E isso permite você trabalhar bastante de início. Outras especialidades, como cirurgia, uma especialização da cirurgia, gastroenterologia cirúrgica, neurocirurgia, coloproctologia. Você precisa ter os seus pacientes, você precisa ter o seu consultório, no longo prazo. Isso demora alguns anos. Eu achei interessante na anestesia por causa disso, porque já é um começo bem ativo. Você já começa bem. Porém, a sua rentabilização também tem um limite rápido. Diferente do cirurgião, diferente do dermatologista, que demora um pouco, ele no futuro provavelmente vai ter uma renda maior que a sua, que parou lá logo cedo. Então, essa união de fatores foi legal para eu fazer a minha escolha e também deve ser importante para você. Na hora de escolher a residência médica, você deve avaliar tudo isso. Às vezes a gente escolhe um pouco na sorte ali, né? Ah, eu gostava muito de estudar cardiologia quando eu estava lá na faculdade e tal. Eu adoro o coração, os vasos, né? Como é que funciona o coração, a circulação e tal. Mas, ser cardiologista é diferente de estudar cardiologia. Ser cardiologista é você tratar infarto, parada cardiovascular, pacientes graves, você vai controlar às vezes hipertensão, o paciente não adere ao seu tratamento, você tem que convencê-lo e por aí em diante. Então, na hora de escolher a sua especialidade, você deve avaliar esses fatores e aí tomar uma decisão mais consciente. O que eu aconselho é conversar com as especialidades que você está pensando em escolher, do jeito que eu também conversei com meus professores do internato, amigos, né? Via como era a rotina deles e aí dá para ter uma noção de como é que funciona mais ou menos o dia a dia daquele profissional. Porque estudar uma coisa e trabalhar é outra. E na maior parte do tempo você vai estar trabalhando e não estudando depois que você acabar a sua residência. Espero que você tenha gostado aí um pouquinho da minha história. Eu vou falar um pouco mais sobre mim, sobre esse lado mais pessoal. Eu acho interessante compartilhar isso porque informação é para isso. O que eu passei e exponho aqui é interessante porque eu vou ajudar outras pessoas. Grande abraço, seu amigo Tiago. Qualquer dúvida, estou à disposição, quiser mandar e-mail, quiser deixar um comentário aí. Nós temos o Instagram, que é o arroba intubação, sem acentos. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí